Alô, alô senhoras e senhores, colunários, nós estamos aqui direto da sala de imprensa da BGS Nos preparando para o dia de hoje, né Dresden? Nossa, que isso? Tem que comer? Hoje, pra quem não sabe, vai ter a segunda parte do campeonato de COD Ghosts lá no stand da Activision O meu time, que é o time do Neo, vai pegar o time da TGS Nem sei quem é da TGS que joga COD Eu sei que o nosso time tá forte, tá muito forte Tem o Lupa Gamer, tem o Rafa Yuskis, tem o Panda, tem o Digan que chegou pra reforçar o time Então provavelmente a gente vai vencer E amanhã, grande final contra o time do Reache Então fiquem ligados, quem tiver perto da BGS, quiser ver um baita de um campeonato maneiríssimo Não deixe de aparecer lá no stand da Activision às 4 da tarde pro campeonatinho E pra torcer pra mim, porque, como eu já disse pra você, se eu vencer esse campeonato Eu vou sortear a Prestige Edition que eu vou ganhar nesse campeonato Porque eu já ganhei a minha ontem Tá aqui, a prova que eu ganhei a minha Prestige Edition ontem Sim, estou meio rouco, sim, estou meio cansado Mas nada impede que a gente continue abrilolando e destruindo a sua BGS 2013 Tá, meus queridos? A propósito, estarei no stand da Hoplon também O stand da Hoplon que fica próximo à Sala Web No segundo pavilhão No pavilhão de lado Tá eu, o Pansa Jones, o Mítico Jovem Tá o Digan, tá o Lorde Mons E mais uma paz de youtuber lá Então vão lá tirar uma fotinha com a gente, dar uma brincadinha Tá Desculpa a falta de empolgação, é que eu estou meio cansado mesmo Ah, também vamos fazer uma live à noite E fiquem ligados que o sorteio da Chiparte está pra acontecer a qualquer momento Ah, provavelmente Tem 50% de chance que seja hoje o sorteio da Chiparte Tá, só pra vocês ficarem sabendo Beijo do colono, tudo de bom E bye Tchau 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 Tchau